Famosa em Hollywood, essa raça ficou conhecida por aparecer em um filme icônico dos anos 50. Os seus pelos majestosos marcaram uma geração inteira. E até hoje, a sua popularidade com a criançada é grande e ela segue no posto de uma das raças mais queridas que existem. Então pega a pipoca, senta no sofá e se prepara, porque essa raça é digna de cinema. Neste Guia de Pets, vamos conhecer mais sobre o Rucoli ou o coli de pelo longo. Fala pessoal, o episódio de hoje do Guia de Pets vai ser inteirinho sobre uma raça muito amada por famílias ao redor do mundo, o Rucoli. Se você quer saber mais sobre essa raça que é super famosa na cultura pop, continue assistindo esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal da Bauau. Quem sabe assim a gente não fica tão popular quanto o Rucoli, não é? Uma raça tão elegante não poderia ter uma história que não fosse de conto de fadas. O coli originou-se na época do Império Romano, quando fazendeiros da época utilizavam seus ancestrais para pastorear ovelhas. Aliás, diz a lenda que o nome coli surgiu para fazer homenagem a um tipo de ovelha bastante comum naqueles tempos. Com a conquista da Grã-Bretanha, o coli acabou chegando até a Escócia e ficou bastante popular por lá. A raça, como a gente conhece hoje em dia, porém, só foi oficializada quando a Rainha Vitória da Inglaterra descobriu. Peraí, eu disse rainha? Isso mesmo! Diz aí se não é coisa de conto de fada. Em uma das suas visitas para a Escócia, lá em 1800 e tanto, a Rainha Vitória se apaixonou pela raça e incentivou a criação local desses magníficos cães pastores. Foi a partir de então que os Rucolis passaram a ser conhecidos e suas características eternizadas. O que faz um Rucoli ser um Rucoli? Se você pensou de primeira na pelagem, você está no caminho certo. Afinal, o Rucoli é conhecido por ter um pelo muito bonito, com aparência muito macia. Dá muita vontade de abraçar, né gente? Suas cores são branco, sable, tricolor e azul-merde. Mas sempre com aquele padrão de branco que é a cara do Rucoli. A altura das fêmeas está entre 51 a 56 centímetros e dos machos entre 56 a 62 centímetros. Seu peso ideal é por volta dos 25 quilos e essa raça é muito ágil e atlética. O valor desses companheiros em criadores responsáveis varia entre 4 e 5 mil reais. O Collide pelo longo é um cão bastante familiar, se dá bem com crianças e com outros cachorros. É simpático e alegre. Em outras palavras, é aquele cão amigo que está sempre de bom humor. Um bom companheiro para todos os momentos. Um fofo, né gente? E a dica para a saúde do seu cão é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais. É feita com semente de linhaça, arroz integral, proteína animal e beterraba. Agora a gente vai conversar com o Júlio, que é sócio e fundador do canil Collie Road, que cria essa raça aqui no Brasil. Júlio, primeiramente, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Eu que agradeço aí a visita de vocês, viu? É um prazer enorme receber vocês aqui. Bom, vou começar te perguntando o seguinte. Todo mundo diz que o Collie, né? Ruth Collie, ou Collie de Pelo Longo, né? É extremamente leal aos seus donos. Queria que você me falasse se é isso mesmo. Muito leal, muito. E eles escolhem os donos, né? A Manuela mesmo é uma querida, né? Ela vive atrás de mim, ela dorme no pé da minha cama. Eu ensino os outros cães a andar na guia, ela também anda junto comigo, ela vai sem guia, faz todo o percurso. Se comunica comigo, como você viu, né? Eu vi. Ela se comunica comigo, chora e faz graça. Então, assim, eles são muito leais. Eles são... São bem companheiros mesmo. Bem companheiros. E não são chatos. Não seja, sabe, aquele grude chato. Ele entende a hora que você não quer muito papo, deita do seu lado e... Entendi. E dá o seu tempo, né? Ah, bacana. São inteligentes, né? Sim, muito. Demais. Falando em inteligentes, já vou até fazer uma outra pergunta que eu ia fazer lá na frente. Mas a gente ouve falar que é uma raça muito inteligente. Então, me diz se eles são fáceis de adestrar. Muito. São muito. Eles assimilam, assim, muito fácil os comandos. É bem fácil de lidar com eles. Eles são bem tranquilos. Bem inteligentes mesmo. Também pela história deles, eu sei que lá no século XIX, né? Eles eram mais utilizados, ou até foram criados para isso, né? Para pastorear ovelhas. Eu queria saber se as pessoas ainda procuram eles para isso, ou se eles ainda têm essa função. Eu tenho bastante procura. Principalmente para o lado do Paraná, né? Para regiões de chacras, de fazendas. Ainda tem o pessoal que utiliza bastante para pastoreio. E é muito engraçado, né? Que os cães que não exercem essa função diretamente com o pastoreio, às vezes exercem dentro de casa, né? O meu filho, quando eu era pequenininho, que ele começou a andar, a Manuela pastoreava muito ele, sabe? Ia guiando ele para ele não cair. Era muito engraçado. Que legal. Bom, outra questão é que também é um cachorro que dizem que é muito indicado para a família. Queria saber se eles se dão bem. Bom, você já deu spoiler aí, né? Mas eles se dão bem com crianças mesmo? Muito. Assim, todos os coles é comum. Muito, muito. Eles se dão muito bem com crianças. Aqui a gente já vem, né? Já vem de família, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha coles, né? Então eu fui criado com os coles, né? Eu lembro, assim, de criança, eu brincando de futebol, porque eu sou filho único, né? Não tinha muita criança para brincar, né? Não tinha um irmãozinho, né? Não tinha um irmãozinho. Então eu jogava bola junto com os coles, sabe? Trazia os coles para dentro de casa, para assistir televisão, para assistir desenho. E hoje meu filho também faz essas mesmas coisas também, né? De brincar com os cães. Então, assim, ele é muito amigável com crianças. São muito companheiros. E me fala agora um pouquinho da energia deles. É um cão que tem muita energia, precisa de atividade física, passeio. Sim, é bem importante, né? Tanto para queimar essa energia deles, tanto também para exercitar eles, né? Todo cão precisa se exercitar, né? Aqui a gente tem 3 mil metros, né? Então eles correm aí o dia inteiro à vontade, né? Eu deixo eles serem cachorros mesmo, sabe? Ah, não tem problema? Ah, vai sujar. A gente dá banho, a gente escova. Mas o importante é eles gastarem energia. E se a pessoa decidir ter um cole num apartamento, é possível? É possível, é possível. E aí tem que sair o quê? Duas vezes por dia, uma vez por dia? Duas, três vezes ao dia, né? E eles também brincam muito dentro do apartamento também com o dono e tal. Mas eu tenho bastante clientes que tem cães em apartamento e não tem problema algum. Conseguem levar legal. Outra questão que eu queria falar é da higiene, né? Ele tem esse pelo maravilhoso, lindo, longo. Quais os cuidados de higiene pra cuidar desse pelo? A gente costuma fazer a escovação uma vez por semana, tá? Se a gente manter essa escovação, vai ter menos esse problema de queda de pelo, né? De ficar pelo espalhado pela casa inteira e tal. Então é legal pelo menos uma vez por semana a gente fazer essa manutenção, né? A gente borrifa, né? Com água, borrifadorzinho de jardinagem, água, tal, com maisena e faz a escovação por camadas, né? Então você consegue manter o pelo bem, bem limpinho. E se você fazendo isso, você não precisa nem ficar dando banho. Olha, legal. Essa dica eu não sabia, hein? Maisena, água, vai limpando ali por camadas do pelo, é isso? Isso, você vai abrindo, né? Por camada, por camada. E você consegue manter a higiene deles em dia. Ai, que bacana. E aí o banho o quê? Uma vez por mês? Isso. Ou quanto tempo? Dois? Olha, dois meses. A cada dois, três meses. Se você manter a escovação correta, de dois a três meses. Ah, que maravilha. Não tem essa necessidade. Então dá menos trabalho até do que eu acho que a maioria das pessoas imagina, né? Dá, dá menos trabalho. Porque o pessoal vê a quantidade de pelo e fala, meu Deus, deve soltar muito pelo. Mas se você manter a escovação, é coisa de uma horinha, uma vez por semana, né? Coisa rápida. Ah, legal. E a alimentação deles? Precisa de algum cuidado especial? Olha, a gente sempre suplementa nossos cães, né? A gente dá uma ração super prêmio, claro. Mas também a gente entra com uma vitamina pra pelagem e tal, né? E nossos cães também são cães de exposição, né? Então a gente tem que manter a pelagem sempre intacta. Dá um trabalhinho maior, né? Dá um trabalhinho maior. Entendi. Mas pra quem estiver em casa, né? Não for um cão de exposição, dá uma alimentação, uma ração super prêmio, já resolve. Já resolve. E vamos falar um pouquinho de saúde, então. Eles têm tendência a algum problema de saúde? Que a pessoa precise ficar mais de olho, mais atenta? Olha, no Brasil, eu creio que tanto o trabalho que a gente faz e que os outros criadores vêm fazendo, a gente tá sanando muitas das doenças que existem, né? Serna demodésica, problema de dentição, né? Estrutura. Eu creio que nós e os outros criadores também, né? No Brasil, fazem um belo trabalho nessa questão de estrutura também, né? De corrigir pro cão não ter nenhum problema. A gente não ouve falar que o cão tem uma displasia há anos. Há anos a gente não escuta falar sobre isso, né? Legal. Então é bem legal, sabe? E a raça é bem tranquila, sabe? Essa questão de doença, né? A Manuela tem 11 anos e até hoje a gente não teve nenhum tipo de problema com ela. Nenhum, nenhum, nenhum. E está maravilhosa a Manuela, viu, gente? Que eu já brinquei com ela por aqui. Cheia de saúde, né? Cheia de saúde. Que legal. E, Júlio, você indicaria essa raça pra alguém que nunca teve um cachorro antes? Com certeza, com certeza. O Collie, ele é uma raça apaixonante, né? Muito fácil de lidar. Como a gente falou, muito fácil de manter a pelagem, né? Não é nada de um bicho de sete cabeças, né? E com certeza a pessoa vai se apaixonar. Quem tiver um Collie, eu acho que não fica mais sem. Bom, agora eu queria que você explicasse pro pessoal quais as características do padrão da raça pra gente, quando vê um Collie, saber que aquele é um Collie mesmo, né? Um Collie de pelo longo. Primeiro já começa pelo pelo, né? Que a gente também costuma ver muitos Collies sem pouca pelagem, né? E assim, o padrão pé de um cachorro que tem a pelagem exuberante, né? A orelha sempre um terço dobrada, né? O pessoal acha bonitinho, ela fala, ah, eu gosto com a orelhinha em pé. Mas o padrão pé de que a orelha seja dobrada, né? Óleos não amendoados, né? Óleos mais refinados, né? Então você já consegue enxergar essas características no Collie. Muito também pela questão da saúde também, né? Então a gente sempre tenta deixar, chegar no Collie mais perto do padrão possível, né? Bom, a gente sabe que muita gente já se apaixonou pelo Collie, né? Vendo ele aí nos filmes de Hollywood, né? Uma estrela de Hollywood, né? Mas eu queria saber pra você qual a característica dele que você mais gosta. Ah, eles são muito carinhosos, né? São muito carinhosos. Eles parecem que lê, né? O que a gente tá sentindo no momento, né? É apaixonante, cara. Assim, eu fico até sem palavras pra explicar, porque são anos de criação, né? Minha mãe é uma amante da raça, né? Meu pai também sempre ajudou minha mãe, sempre esteve envolvido com esse amor todo. E hoje, né? Eu seguindo o caminho e vendo que meu filho possa seguir também, né? Então, assim, é uma raça apaixonante. Eles são muito carinhosos, muito amorosos. É demais, é demais. Grandes companheiros mesmo, né? Muito, muito, muito. Bom, pra finalizar, eu queria que você contasse pra gente, então, uma história emocionante, divertida, enfim. Qualquer história que você ache legal, sua ou de algum cliente seu com o Collie. Olha, eu tenho duas histórias pra contar, assim, que me marcaram mais, assim. Teve um cliente que era deficiente visual. Ele tava assim, sonhava, sempre sonhou em ter um Collie, né? E quando ele veio buscar o filhote dele, que ele tocou, que ele sentiu o pelo, foi muito emocionante, sabe? Passando a mão no focinho, né? Foi muito legal de ver, sabe? E até hoje, né? A gente mantém contato, ele tá muito feliz aí com ter realizado o sonho dele, né? E teve uma amiga nossa, né? Que é amiga, né? Uma super amiga da gente, que ela sempre foi apaixonada por Collie, mas nunca teve, né? E o marido fez uma surpresa com ela, né? Ele comprou um filhote comigo, né? E disse pra ela que só vinha aqui pra conhecer o canil, mas nada fechado, né? E ele pediu pra eu comprar um laço vermelho, bonito, né? E aí, na hora de ir embora, ele falou, ó, vamos embora e tal. Depois a gente conversa, vê o que a gente chega. Ela já tava indo embora toda cabisbaixa, triste. Aí minha mãe veio com o filhote, né? Com o lação vermelho e... Nossa, foi muito emocionante. E hoje em dia, assim... Ela é uma puta amiga da gente, sabe? Que legal. Ixi, eu falei, puta. Quer voltar? Ela é uma super... Uma baita amiga da gente. Quem não se apaixona, né, gente? Por essa raça maravilhosa. Bom, Júlio, mais uma vez, muito obrigada por ter recebido a gente aqui, por ter dado todas essas informações para que os nossos seguidores possam conhecer um pouquinho mais aí dessa raça tão maravilhosa. Eu que agradeço a visita de vocês, viu? Fiquei muito contente. E as portas estão sempre abertas para vocês, viu? Viu só? Não é por acaso que o Roof Collie é uma estrela da cultura pop. Eles são realmente cachorros incríveis e muito amorosos. Se você tiver mais alguma dúvida sobre essa raça, é só entrar em contato com o canil Collie World, que eles vão adorar te ajudar a conhecer mais sobre essa raça. As informações estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Nosso vídeo está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de pedir, se você ainda não deu o seu like, para você curtir o vídeo e já seguir o canal da Bauau. Assim, a gente vai seguir produzindo essa série que vocês amam tanto. Ah, e também procure aí a Bauau no Instagram. Você consegue encontrar a gente no arroba BauauOficial. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!